Foi nesta cerimônia realizada no auditório da Universidade Tecnológica Federal, em Pato Branco. Presença de ex-alunos, professores e direção, como o reitor da UTF-PR, professor Marcos Oliveira Scheffler Filho. A agronomia surgiu ainda na antiga Funesp Faculdade Municipal, depois passou para o Cefete, que mais tarde virou UTF-PR. Um vídeo contou a história e a importância do curso de agronomia para Pato Branco e a região. Uma das professoras que viveram essa história quase desde o início é Tangriane Asman. Nós formamos mais de 850 engenheiros agrônomos. Esse curso de agronomia derivou em um curso de pós-graduação em agronomia, mestrado e doutorado. Também nós capacitamos inúmeros mestres e doutores. E assim, todo esse desenvolvimento, além de capacitar profissionais, ele também desenvolveu pesquisa e extensão dos conhecimentos que temos desenvolvido aqui na nossa instituição. Ao final, foram prestadas homenagens a professores e outras lideranças que muito contribuíram para a história do curso. Muitos deles já deixaram esta vida. O curso de agronomia em Pato Branco abriu campo para as agrárias na instituição de ensino. Ele é precursor em uma série de aspectos, e principalmente aqui no próprio campus, que no próximo ano estará completando também 30 anos. Então, é um curso que tem trazido um grande desenvolvimento na área de agrárias. Ele marca, naturalmente, o início da área de ciências agrárias na própria universidade, porque ela vinha em uma trajetória de outras áreas da ciência, mas a área de agrárias começou exatamente com esse curso. Hoje nós temos outros cursos em outros campos, mas aqui em Pato Branco é que ela foi desenvolvida. E por isso, muitos profissionais de alta qualidade já saíram daqui. E o próprio índice de desenvolvimento, o próprio IDH da região, teve um acréscimo nesses 30 anos, também em função desses profissionais e desses trabalhos que foram desenvolvidos na área de agronomia. É um curso que já fez, já formou muita gente que trabalha aqui na região, tanto no setor direto da agricultura, quanto em setores de lideranças. Então, esse curso já vem fazendo muito pela região. E além da formação, também os professores deste curso contribuem diretamente com assistências, com a extensão universitária nas propriedades rurais, gerando novas culturas, novas variedades. profundidades, né?